Todo mundo tentou me alertar, eu agradeço, mas eu já não estava aqui Me perdi em nós e gostei mais de você Do que você gostou de mim E tudo certo, porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá antes que o sol levante, mas Eu vou te amar como um idiota ama Vou te pendurar num quadro bem do lado da minha cama Eu espero enquanto você vive, mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um idiota beija Vou me preparar pro dia que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa, eu vou te amar como um idiota ama Comentem músicas que vocês gostariam de ouvir aqui no copo lá embaixo Como assim você já viu até quem não deixou seu like? Sinceramente hein, não esquece de se inscrever no canal Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de se inscrever no canal